Música Fala pessoal, beleza? Luciano aí na área com mais um vídeo E desta vez vou estar trazendo um guia aí pra vocês De como obter a Titania A nova Warframe aí né Primeiro passo a gente vai selecionar o Relay E depois ir lá na New Loka Pra tá pegando a Quest dela né Como eu já tinha Já tinha feito a Quest Então não vai tá aparecendo pra mim Mas é só na New Loka lá E tá pegando a Quest, beleza? Depois que você pegou a Quest Você vai tá ativando ela e vai tá recebendo aí Um Apótico Nightfall Eu vou tá deixando aí os planetas E as missões que você consegue As plantas necessárias pra tá fazendo o Apótico Nightfall Beleza? Lembrando que Quando for escanear Escaneia sempre com o Scane do Cefaloncimales Porque ele pode te dar em dobro aí As plantas Tá? Sempre escaneia com o Scane do Cefaloncimales aí Beleza? Depois que você escaneou todas as plantas necessárias Você vai tá fazendo o Apótico Nightfall E vai tá colocando no seu inventário Pra gente tá podendo fazer a primeira missão aí Certo? Então vamos nessa Tchau 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 Então vamos nessa Na segunda vez que você vinha aqui Já vai estar indicando lá o santuário Vai estar um ponto amarelo lá no mapa Então vai ficar bem fácil da segunda vez Você achar aí a entradinha Beleza Chegando aqui nas pedras novamente Você vai colocar o apótipo E aí a voz que vai começar a falar novamente Automaticamente ele vai Só apertar quadrado lá que ele vai Estar inserindo automaticamente Na segunda vez que veio pra mim Veio a Sarin Para eu matar ela Ela é meio chatinha porque os monstros Os monstros que ela invoca Ele explode Então tomem muito cuidado com isso Titânio Quem é você? Quem é você? Quem é você? Onde você está? Deu com o que você está lidando com isso? Não está lidando com isso Esse poderia ser algum tipo de sentry Quem é esse criatura que nós estamos caminhando? A Brilhar é sem fim Esta voz parece humana. Estou deixando ai na tela novamente de como fazer o apótico Sunrise, beleza? É só estar selecionando agora a missão, o bosque prateado novamente e lembre-se de estar equipando ai o Sunrise, beleza? Titania? Você voltou para me proteger mais uma vez? O último apótico, rapidamente, por favor. O fogo me infecta! Estou refletindo minha própria destruição! Titania, para eles! Uma mente dentro da árvore? Isto é uma abominação! Deixe-se arruinar! Filho de verdade! Você me rejeita, mas está blindado ao nosso propósito. Você gostaria que este mundo seja uma terra de terra, por favor de mim? Eu... Eu não sei. Isto vai contra tudo. Vamos entrar agora de novo no santuário. Tá? E dessa vez... É... Essa missão aqui... Ela é defesa. Então... É bom vocês trazerem uma firma ai que... Proteja ai as pedras ali. Beleza? Então... Quem vai vir agora vai ser o... O Oberon. Eu acredito que... Os três... Pelo menos que eu percebi... São os três caras da floresta, vamos dizer assim, né? Que é o Loki... Tem a Sarin e tem o Oberon. Os caras que estão ligados ai com a natureza. Pelo menos foi o que eu entendo. Beleza? Lembrando que... Todos eles vieram com... A skin nova, né? Isso ai fazendo uma propaganda ai pra gente comprar a skin ai. Então é isso ai. Matando isso ai... A gente vai ta finalizando a quest. Muito fácil, por sinal. Eu fiz em questão de... Umas... Duas horas eu... Peguei todas as plantas. Fiz... Toda a quest em questão de duas horas. Agora a minha... Só esperar a minha titania finalizar. E ai ta com elas ai. Beleza? Não podemos deixar esse lindo lugar burn. Eu... Eu... Fiquei com a mesma determinação que ela fez. Eu... 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 Tenho... при devo... Eu posso ajudar também. E parece que é isso? Obrigado. E quem você é. Eu sou Silvana. Silvana, bem-vindo à minha floresta. Me desculpe, Silvana. Eu perdi-te. Eu pensava que você era apenas uma outra oroquina. Eu sempre pensava o mesmo de Warframes. Quando os oroquins descobriram o que eu fiz aqui, eles enviaram seus dachos sobre os grandes árvores. Me desculpe, como os céus cresceram, e as minhas ruas se desplazaram em cintura. Eu deixei uma espécie de sangue profunda. Eu estava morrendo. E então, de repente, eu senti uma presença familiar. Uma vez mais uma, os poderosos começaram a caer. Esquadando sem esperança em alguma menação desconhecida. Outros foram desculpados, desculpando em uma luz mesmerizante. E então, de repente, desculpados por aquela força desconhecida. Quando o fogo se desculpou, eu sabia o que era. Titania. Minha desculpada de criatura. Eu senti ela batendo as mãos por minhas brancas. Eu senti as mortes mortais. As weeping as mãos as mãos se desculpados por minha canapia. E então, foi aqui, dentro da árvore, que ela morreu para salvar mim. Eu. Quem tinha amado a minha mais. Silvana, por a força dessa tena, ela vai voar novamente. Eu sinto isso. A árvore e eu, eu, estão em desculpa a vocês. Depois que matar o Oberon, a gente ganha o capacete da Titania. E finalizamos a quest. Bom, gente. Eu fico por aqui. Se esse vídeo te ajudou em algum momento do jogo, Deixe seu like, se inscreve. Isso ajudou bastante na divulgação do canal. Então, fiquem com Deus. E até mais. Tchau. 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 Tchau.